E aí galera do canal Índio Gigante WSRN, eu sou o WS, criador de galo e galinha índio gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês a minha recria de índio gigante mil flores de sete meses aqui da criação, tá bom? Vou falar pra vocês alguns pontos positivos que as aves têm agora com sete meses. É só um acompanhamento, um vídeo de acompanhamento. Elas têm muito o que melhorar, muito o que desenvolver ainda, vai mudar bastante. Mas eu quero mostrar pra vocês como que as aves estão, tá certo? Então assiste até o final pra não perder nenhum detalhe do vídeo. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, deixa o seu like pra fortalecer o canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas e no final, coloca nos comentários o que você achou do conteúdo do vídeo que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó, nesse vídeo eu vou estar, ó, o Júpiter. O Júpiter aqui que é responsável por pegar os ratos, né? Ó como é que tá aqui a galinha que tá com alguns ovos chocando aí, ó, e tem outros na chocadeira. Aí quando nascer esses aqui, eu vou juntar com os que tá na chocadeira, ovos da raça que eu tô desenvolvendo, também alguns índios gigantes. Ela tá só com ovos da raça que eu tô desenvolvendo, né, que eu mostrei no vídeo anterior. No final da janelinha eu vou, no final desse vídeo eu vou colocar uma janelinha pra quem não assistiu o último vídeo, tá bom? E na chocadeira tá os índios gigantes, que aí quando eles nascem, eu marco primeiro, né, antes de misturar pra gente não acabar perdendo controle. Aí é bem organizado. Mostrar aqui o franguinho de sete meses. É... eu vou falar pra vocês também a medida, tá certo, pessoal? A medida das aves, a medida de acompanhamento. Então fiquem até o final pra vocês não ficarem sem essa informação que é bem bacana. Ó aqui, a imagem não vai ficar talvez tão legal, pessoal, que tá no finalzinho da tarde. Ó aqui, o filho do Fênix com a Fênix. A Fênix, pessoal, era uma filha da... da Miyuki. É... uma das... tinha duas filhas da Miyuki na época, que era a Fênix e a Miara. Mas aí a Fênix acabou morrendo, eu vendi vários filhos dela, mas ainda consegui ficar com dois. Era esse daí, esse e uma fêmea, acabei que eu... é... a fêmea acabou morrendo, fiquei com esse aqui. E... disse, não, não vou vender, não vou fazer nada, vou deixar aqui com... com os irmãos, né? Tinha outros filhos do Fênix com as outras galinhas, vou tá mostrando pra vocês. Era... eram sete na recria, né? Então tem ele que é filho do Fênix com a Fênix. Aí tem... é... uma filha da Miyuki. Um filho da Miyuki. É... três filhos da Juma. Tinha um aqui, era a filha da... das galinhas da Baia das Novatas, mas... acabei tendo que envolver ela numa negociação pra trazer o rambo. E olha os pontos positivos desse frango aqui, pessoal. É... por enquanto ele tá bem fino, né? Mas ele tá com as duas asas encaixadas, o rabo bem pra baixo, que é uma coisa positiva que saiu aqui nessa recria, né? Ó, ele é muito pintado de mil flores, desde a coxa, peito, asa, pescoço, cabeça, as coxas, pessoal. Esse aqui é o Poatã, é o frango que eu aí batizei por esse nome. E é o frango que o meu filho mais gosta, né? Que ele é bem dócil, meu filho consegue fazer um carinho nele. Meu filho gosta muito, muito, muito do Poatã. Fiz a medida dele, assisto até o final. Que eu vou tá mostrando pra vocês aí no vídeo, se a plataforma permitir. Se não, pessoal, eu vou falar só a medida pra vocês e vou colocar a medida lá nas minhas outras redes sociais que dá pra colocar, né? Ela vai tá passando aí pra vocês, caso vocês queiram olhar lá, conferir a medida. Mas olha como tá bonito ele. Bem fino ainda, porque tem muito que evoluir esse frango, né? Ele tem só sete meses e é tardio. Isso é muito bacana pra quem cria o índio gigante e faz a recria. Então é bom ter o frango tardio, porque ele vai desenvolvendo por um período mais longo, né? Vai continuando, crescendo por um período mais longo. Quando o frango é precoce, igual eu vou mostrar o irmão dele, né? Mais precoce, bem bonito também, pessoal. Filho da Miyuki. Mas por ele ser precoce, ele tem uma diferença desse daqui. É menor e eu vou explicar pra vocês a diferença dele pro irmão. A questão de um ser tardio e o outro ser precoce, qual a vantagem e a desvantagem de cada um dos dois. A vantagem do Fudu Poitain é porque ele vai crescer por um período mais longo, né? Por ele ser um frango tardio, não corre ainda tentando pegar galinha. Na verdade ele corre fugindo das galinhas, né? É um franguinho ainda bem bobão. Você vê que tem ainda toda a característica de pintinho. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês as outras aves. Vou dar uma afastada aqui, ó, as outras aves da recria. Aqui é o frango que eu falei que é o precoce, né? Por que precoce, pessoal? Mesmo com sete meses, igual o irmão, ele já canta, já tá cobrindo galinha. Então, o frango quando ele é precoce, pessoal, ele começa a liberar os hormônios de reprodução. Quando a ave começa a liberar o hormônio de reprodução, desacelera o hormônio de crescimento. Então, ele vai continuar se desenvolvendo. É tanto que ele começou a cantar com seis meses, ele media um metro. E vinte dias depois, né? Que é agora que eu tô fazendo esse vídeo já com sete meses, ele ainda cresceu mais dois centímetros. Ele vai crescer, pessoal, até aí uns nove meses, né? Mais oito, nove meses. Mas não tanto quanto o tardio. O tardio, como não tem, ainda não liberou o hormônio de reprodução, né? Não aflorou os hormônios de reprodução, o de crescimento continua acelerado, né? E aí ele vai crescer bem mais, tanto que ele já é maior, né? Do que o irmão, o que eu mostrei agora, o Poatan, é maior do que o irmão dele aqui. Aí, o que eu achei legal das aves, pessoal, por exemplo, essa ave que tá aqui na frente, que é uma das frangas da recria, são três, né? Aí tem quatro, mas são três. A outra que tá lá atrás, todas elas encaixadas, rabo acompanhando o dorso, que era algo que era negativo aqui na minha criação antigamente, né? Eu tinha problema com aves com rabo alto, porque o Avaré tinha um rabo levemente arqueado, mas logo em seguida o Cacá, quando chegou, tinha um rabo alto, o Leôncio tinha um rabo alto. E as galinhas, é que eu tentava fazer a correção, né? Com as galinhas de rabo reto, rabo baixo. E depois que o Fênix chegou, o Fênix já chegou com o rabo assim, ó. Acompanhando o dorso, bem pouco arqueado mesmo, né? E as galinhas já tinham esse ponto positivo, né? Do rabo acompanhando o dorso. Então, alinhada aí com o Fênix, as frangas acabaram vindo com essa característica, tá bom? Vou mostrar aí a medida, tá bom? Das aves, vou mostrar aí pra vocês, vai aparecer aí na tela. Já fiz hoje de manhã. Vou colocar, vou fazer a medida e colocar o número, né? Pra vocês aí na tela, pra vocês acompanharem. Porque eu fiz sozinho hoje, bem cedo. Então, coloquei a câmera no tripé. Tive que colocar uma chavinha de fenda pra marcar ali a medida que a ave ia bater, né? Teve até um errinho que eu esqueci de levar o celular até a marca lá. Pra mostrar onde é que bateu, né? A medida da ave. Mas vocês vão entender aí. Depois vai ter a medida oficial, que é com nove meses. Tá certo? Vão acompanhando a medida que eu fiz. E eu vou mostrando pra vocês quanto que cada uma bateu aí na tela do vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. 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 A hora de aproveitar. É agora, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês.